Fala galera, meu nome é Douglas Santos de Souza, professor de Popping aqui no canal. E agora, mais uma vez, como é tradicional do canal, após apresentar vários passos, nós vamos fazer um laboratório onde misturamos esses passinhos com pequenas coreografias que damos ao nome de laboratório, para vocês desenvolverem coordenação motora e conseguirem entender o conceito e dançar na música. Então, tá curioso? Vem comigo. Pessoal, nós vamos começar com o Egyptian Twist, certo? Mas nós não vamos fazer, desenvolver ele inteiro de um lado para o outro. Nós vamos apenas, ó, encaixou aqui e aqui, ó, queixo no ombro e o pé. Então, ó, pum, pá, 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 beleza? Então, nós vamos fazer um, dois, três. Daqui, a gente vai fazer um All Coach, só que nós vamos misturar o Egyptian com o All Coach. Então, em vez de a gente ficar, né, largado para fazer o All Coach, nós vamos fazer o All Coach na pose do Egyptian, certo? Pode ser chamado de Egyptian Wall Coach. Então, nós estamos aqui no Egyptian. Um, dois, três. E o All Coach. Então, aqui, ó, o All Coach. E o queixo continua aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Vim para cá, vim para cá, vim para cá, vim para cá e encaixei. Ó, lembrando, Egyptian Twist. Só que nós não vamos fazer ele, né, transladando o espaço, ou seja, indo de uma ponta para outra. Nós faremos ele apenas aqui. E aí, nós vamos fazer ele junto com o All Coach. Então, nós teremos. Um, dois, três. Lembrando, ó, sempre de estar fazendo a troca entre pescoço e ombro. Então, nós teremos. Um, dois, três. O All Coach, ó. Ó, quatro, cinco, seis e paramos aqui. Daqui, nós vamos fazer o Bottom First. Então, ó, levantamos, pisamos e marcamos aqui. Beleza? E agora, nós vamos fazer. A gente faz um Toy Man só para poder dar um pulinho para trás. Então, nós, ó, encaixamos aqui e pulamos para trás. Beleza? E aí, daqui, nós vamos fazer o Master or Flex. Então, ó, diferente da aula anterior, nós não vamos misturar o Master or Flex com o Toy Man. Nós fizemos o Toy Man só para pular para trás, como se fosse uma entrada de um Twist or Flex. Mas não vamos fazer Twist or Flex. Agora, daqui, nós faremos o seguinte. Levantamos, pisamos. E aí, daqui, nós encaixamos lá atrás. Entramos no búgamo. E subimos. Beleza? Então, mais uma vez. Entramos no egípcia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete, oito. Agora, nós vamos fazer os Legs para voltar para frente. Então, mais uma vez. Um, dois. E cruzou. Virou. Agora, nós vamos fazer mais um All Coach. Só que agora, nós vamos fazer um All Coach não para sair para o lado, mas para andar para frente. Então, quando eu fizer esse All Coach, em vez de pisar aqui, eu vou cruzar bastante a perna para cruzar para lá, para ficar quase de costas. Então, eu estou de frente, só que eu piso lá para entrar aqui. E aí, agora, quando nós fazemos o All Coach, em vez de fazermos ele baixo, nós vamos fazer isso aqui. Levanta a perna bem esticadinha. Então, eu estou de frente, cruzo, levanto ela bem esticada, olho, piso e nós vamos pisar duas vezes. Um, 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 marcou, voltou para o meio e acabou a coreografia, certo? Então, nós temos, vamos lá. Egípcia. Um, dois, três. Wall Coach com egípcia. Bottom Fuss. Torremento. Torremento. Lifting. Lifting. Lifting com Master of Flex. Búgalo. Levantou. Ludo Legs. Cruzou e... Terminamos. Trincos. Trincos. Tchau, tchau.